E aí, Béo, macho. Daí, deixa eu segurar. Tá aqui no História Linha agora, né? Sai da frente aí, fi. Já é, nenê, moleque doido. Da hora, parceiro. Tá empinando pro hoje, não? Opa, desculpa aí, mano. Rapaziada, assistindo mais um vídeo só no canal. Daquele jeito. Finalzinho de tarde, daquele jeitão. Nenê, sem pipa, como sempre. Tomou relo. Rapaziada, Béo subiu o murchinho aí, ó. Olha como tá de pipa aqui, rapaziada. Vou tentar dar um zoom aqui. O problema é que os fios estão na frente aqui, mano. Os moleque estão mandando busca, ó. Cadalagem lá. Ixi, tio. Sai igual o Matheus, ninguém vai pra fora. Rapaziada, cheio de pipa ali, ó. Os moleque estão dando busca ali na frente. Só que é o seguinte, mano. Os fios atrapalham, fica bem na frente aí, ó. Não sei se eu vou conseguir pegar os réglas. Não. Mano, o bagulho... Essa direção, o bagulho é louco, mano. Sai fora, o bagulho tá mó ruim, mano. Pra ver daqui. O bagulho fica... Os pipa, os caras fogem ainda... Subi na laje da vizinha. Vai. Os caras fogem pra baixo ainda, dá nem pra ver os pipa, velho. Cadê o seu, Braia? Tá aqui, ó. Um cara foge pra mim, mano. Rodando, né? Olha o do Braia. O Braia não consegue configurar o pipa direito, mano. Tá rodando mais que tudo, rapaziada. Ele é fiote. É fiote, Braia? Não, eu não. Eu estou agora na boca de malandro. Ela o quê? Cortou ninguém. Aí, vamos ver o Biel. O Biel é suicida, rapaziada. O Biel já meteu linha aí, ó. O verdinho. Caramba, virou venida aqui agora, velho. E aí, Braia? Está se matando aí, rapaziada? Mano, estou vendo vocês laçarem com ninguém, velho. Ah, o Braia tomou. O Braia tomou, rapaziada. Os dedos. Mano da laje. Só foge. Mano da laje. Seu safado. Puxou na mão. Só foge. Dá pra uma vez afundar o seu crânio. Rapaziada, os caras ficando ali na laje, eles têm visão, mano. Eles afundam ali, não dá pra ver, não. É muito ruim, ó. Sua na frente. Covarde. Só assim, rapaziada. Só assim. Quando vem estar pra cá, não troca com nós. Só foge até das casas. Rapaziada, se iniciando mais um vídeo no canal, daquele jeitão, mano. Vou gravar um relinho pra vocês aí. Tá à noite já, mano. Quase. Vou tentar gravar, né? Vamos ver se nós conseguimos aí, tá bom? Já deixa muito like nesse vídeo aí. Se você é novo no canal do Coriga, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí. Estamos quase batendo 20kzão, rapaziada. E é isso, mano. Bora ver aí. Vamos ver se os caras conseguem cortar os caras da laje lá, mano. Os caras da laje ali, ó. Os moleques ali, ó. O pai dele. Os caras são muito fujão, rapaziada. E aí o Gui vai subir um também. Cadê ele, ó? Tá em pó. Olha lá, rapaziada. Olha como ele foge, ó. Não dá nem pra ver pra dele daqui, ó. Ó, ó, ó. Olha o régua dele. É sempre esse, ó. Ó, ó, ó. Ele foge até das casas. Olha que da hora. E aí? Nós laça como aí? Choca demais, velho. É bom que ele vê o vídeo. É louco, mano. Choca demais. Olha a visão que nós temos pra laçar com ele, ó. É bom que ele vê o vídeo. Rapaziada, é muito ruim essa direção vento, mano. Os caras tem total vantagem lá na laje lá, ó. E ainda fica fugindo, mano. Os caras afundam pra trás das casas ali, ó. Não tem nem o que fazer, mano. E aí, Vagnão, beleza? Vai, Biel. Nossa, quem cortou aquele lotado, ó. Olha só o Biel, rapaziada. Pegou. Nossa. Sobe, Biel, sobe. Nossa, na mão, rapaziada. Vai embora, bicho. Nossa. Lixoso, bicho. Você é louco, Biel. Passou na laje, rapaziada. Vai embora, Pio. Vê, o Choca. Tá se escondendo. Eita, pega, velho. Caramba, Biel. Passou na laje, rapaziada. Lixoso. Passou. Olha lá, chamando de covarde, ó. Passou na mão, falou. Só assim é você. Só assim vai se escondendo atrás das casas, é fácil. Só assim, né? Olha lá, olha lá. Vai, Pio, vem. Então, enrola aí. Solta aí, cabelo. Tem mais um, Biel. Tem mais um, Biel. Tem mais um, Biel. Você não já tá se escondendo? Olha lá, o régua dele é esse, rapaziada, ó. Ele joga lá pra baixo. Lá não dá pra ver o Pipa. Aí ele sobe, mano. Sério, louco, Biel. Passou na mão, rapaziada. Arrancou até o fio do cabelo ali, ó. Arrancou até o boné do tiozão. Nosso parceiro lá da laje, ó. Eita, caramba, Daleu. Os caras cortaram seu pai na vinha. Ah, vai embora, Lixão. Isso, pendurou. Morcego. Pendurou, Pio. Pendurou. Quer de volta? Rapaziada, Pio pendurou. Quer de volta? Quer de volta? Esse cara tá bravo. Leva pro coração, rapaziada. Ó, deixa o like aí, mano. Comenta lá no vídeo, cara. O bagulho foi louco, hein, mano. Ó, o Biel passou. Sério, louco. Pendurou ali, dormiu na linha, morcego. Comenta lá no vídeo lá. Deixa o like aí, hein. Tá gravado, ex. Puxa, tem que ver o que eu fico louco, malandro. O Brian, mas ele reparou. É, ó. Não dá pra escutar o que ele tá falando, vai. Ele tá falando alguma coisa lá. Cortou os dois na bala. Vou achar o outro. Ah, eu fui outro. Ó, Gui. Vai, Gui, sobe aí essa trolha aí também. Vou, sobe outra aí. Olha lá, vai atrás, ó. Patiou, rapaziada, ó. Vai, Pio, coloca a outra aí. Vou, se eu for um segundo. É louco, o Biel desafiando, hein. Vai, Pio. O Biel cortou os dois, meu sério. O Biel passou, nossa, mano. Arrancando o boné do tiozão lá na lágrima. Ele passou na mão assim, não. Vai vir com a mão. Você é louco. Você gosta, né, Nenê? O outro foi pelo chinete? Nenê. Nenê. Estou morrendo, parceiro? Ele puxou, larguei, filho. Eu nem vi. Está mal roubado, mano. Arrastou nos dedos, mano. Ele puxou, Pio. É, ele. Ele quer laçar aqui, arrastando aqui. O dele é esse, mano. Ele fica ali embaixo, ali, ó. Você mostra que ele sobe puxando. Oxe, ele puxou. Mas, Iara, já está quase a noite aí, ó. O Gui subiu. Olha o do Biel, dá nem para ver direito, mano. Isso aqui ele falou, para lá, ele falou... Eu não me mando linha longe para caramba, porque os caras cortam na mão. Eu mesmo, os caras só com linha dupla. Três linhas ontem. Você é louco? Biel, deixa um recado para os caras aí, que o Danei vai ver o vídeo. Ele assiste todos os vídeos. Deixa um recadinho para eles. Sobe mais e amanhã vamos de novo para o X1. Vamos ver o que está aí no vídeo, aí o boné. Mas sem se esconder, né? O boné arrancado com sucesso. Ele vai colocar onde, será? Você é louco, mano. Vamos no relo da hora. Biel fez o pezinho. É, aí, Braia, aprendeu com o Gui aí, ó. Como configura o pipa. O do Braia estava rodando mais que pião, filho. Hoje eu vou até arrumar, né, Fique? Aí, ó. Tira aí, que ele vai subir aí, ó. Pode subir, pode ir, pai. Vai. Vai, vai subir, eu acho. Ele vai subir. Fala aí, não foi com a água? Vou tirar essa rabiola que ele encontra, tá bom? Aí, Biel trazendo a rabiola. Biel trazendo a rabiolinha. Vou devido buscar, velho. Aí, a rabiola do Danley, só ficou a rabiola. O pipa foi, que foi. Pateou tudo. Ó, eu tenho que cortar, mano. Pateou tudo. Sempre que eu corto eles, você não pega. Nossa, a bela é chilena, rapaz. Isso faz. Sério? Olha lá, tá subindo de novo, ó. Rapaziada, tá subindo de novo, hein? Era o seu, aquele Gui. Ô, louco. Vai ser agora a hora, hein? Vai buscar de volta, filho. Vai lá, não tá esquecendo, rapaziada. Aí, ó. Rapaziada, o bagulho tá quase à noite, mano. As luzes do pote já tá até acesas, filho. Desse lado aqui tá escurão, já. Vamos ver se nós conseguimos gravar aí. Esses réus, os últimos réus aí. Vamos ver se o Biel vai cortar de novo. Se o Gui vai cortar, né? O cara subiu. Os caras ficam bravos, hein? O Danley ficou bravo. O Biel passou os dois. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ó, subiu direto na chileninha. Lógico. Aí sim. E não, hein? Macha lá. Os caras subiu de novo. Se o Biel deixar, né? Que o Biel já tá lá, já. O Biel já tá indo lá. Vou tentar ficar aqui do lado aqui, mano. Por causa dessa luz que tá bem na frente, mano. Vou tentar gravar o réu pra vocês, rapaziada. Ó. Ó, os caras da laje, ó, o peixinho lá, ó. Ó, o Biel descendo. O Biel do lado esquerdo. Ó, o Biel. A gente vai tentar ir pro baixo de novo. Ó, ele tá ligeiro agora. Tá ligeiro agora, rapaz. Vai, Biel. Ó, deixa ele puxar assim. Seu tá ali em cima, Gui, ó. Seu Pimpa lá em cima, louco. Rapaziada, a luz tá bem na frente aqui, ó. Dos moleque. Ó, o Gui, ó, o Gui descendo. O Gui tá rapidão, ó. Aí não vai dar pra gravar o réu desse jeito. Ó, rapaziada, ele grafunda, ó. Vai, pra ver, ó. O Biel tomou, rapaziada. O Biel tomou. Vai, Gui. Ô, eu te falo, você nem tomou pra esse, tomou o porto lá embaixo. Não, tomou pra ele, não viaja. Ó, rapaziada, ó. Ó, ó o réu deles, ó. Ó. Tem como, rapaziada. Não tem como. Os moleque fogem demais ali. Aí o Gui, ó, o réu da hora. Aí depois reclama que a funda ainda arranca o boné junto. Só assim, rapaziada. Deixa mais caldo. O cara pode ir muito, mano. Oi, outro aí. Pensa aí, cara. Tem mais pipa no alto. Já era, rapaziada. Aí, ó. Praticamente à noite. Réu noturno, hein? Ó, tá aí, cara. Combate de pipa noturno. Laje versus rua. Rua versus laje. Foi vapo. É, mas vocês tomaram os réuinhos pra eles também, hein? Ó. Cadê meu? Quase, hein? Foi bom, foi bom. Vocês tomaram todos os réu. Rapaziada, foi bom, mano, ó. Deixa muito like aí nesse vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado de coração. Réu quase à noite, praticamente. É o quê? Peda cento lá aqui, viu? Nossa. Rapaziada, réuinho já quase à noite aí, final de tarde, mano. Daquele jeitão. Deixa muito like aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E ajuda a nós a estar batendo 20kzão aí. Falta pouco, tá bom? É, nós estamos juntos. Amanhã tem mais, daquele jeitão. E é isso, mano. Só não vou gravar mais, ó. Os caras vão subir outro. Porque já tá bem escuro, tá ligado? Aí vai ficar ruim o vídeo. Mas é isso. Tamo juntão, rapaziada. Até o próximo.